O barco, bilateral, agora ao meio dia, vai dar rajada de 30, vai ficar 28 e 30. Aí manda ele lá perto do hotel para fazer a reta de pouso. Ele está alto, né? Manda ele se afastar bem. Você já tem que ir aposentando isso aí. Tem que ir aposentando isso. Aí pergunta no rádio, se puder estupando, balança as pernas. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá.